Senhor Paz 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 Entrar 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 Trazer 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 Quadrinho 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 Acidente 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 Meção 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Silencioso 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 vela 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 senhor senhor paz paz entrar entrar trazer trazer quadrinho quadrinho acidente 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 menção menção desenho animado desenho animado silencioso silencioso vela vela ocultar cultar 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 salve 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 até 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 magnético 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 Legal Banho 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 Século 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 Importante 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 Preferir 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 Grau 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 Clutar Clutar Salve Salve Até Até Magnético Magnético Legal Legal Banho 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 Século 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 Importante 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 Preferires Preferires Grau Acreditam Limites Limite 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 Pesa 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 Exceto 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 Mesa 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 Vários 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 Rápido 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 Femoso Famoso 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 Ensolarado 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 Honesto 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 Acredito 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 7 Mesa Mesa Vários Vários Rápido Rápido Famoso Famoso Ensolarado Ensolarado Honesto Honesto Assim Azul Mordida 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 Mnava 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 Diferente 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 Através 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 Momento 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 Perigoso 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 Saco 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 Co-Fam 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Avise Prévio Assim 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 Mordida 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 Mnava Nava Nava Diferente 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 Através 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 Momento 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 Perigoso 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 Saco 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 Com fome Com fome Conforme Avise Prévio Avise Prévio Acima 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 Urama 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 Tos 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 Discutir 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 Sobre 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Cozinha 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 Gritares 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 Martelo 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 Onde? 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 Acima Acima Grama Grama Tosse Tosse Discutir Discutir Sobre Sobre Pedir desculpas Pedir desculpas Cozinha Cozinha Gritar 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 Martelo Martelo Onze Onze Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Privado 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 Universidade 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 Delicioso 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 Problema 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 Desajo 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 Movimento 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 De praia Desajo 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 RESTAURAR RESTAURAR Muito pequeno Muito pequeno Privado Privado Universidade Universidade Delicioso Delicioso Problema Desajo Desajo Movimento Movimento De praia De praia Dar Dar Restaurar Restaurar Museu 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 Dez 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 Cava 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 Pintz Pente 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Sétimo 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 Minguei Tontz Excitar Metade 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 Museu Museu Leve Leve Cada Cada Pente Pente Pedir Ampostado Pedir Ampostado Sétimo 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 Minguei 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 Tonte Tonte Excitar 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 Metade Metade Scenário 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 TAMANHO TAMANHO SENTAR 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 DEDO 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 FRASE 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 MINT 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 ALTO 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 QUANQUER PESSOA QUANQUER PESSOA QUANQUER PESSOA QUANQUER PESSOA TRABALHOS CENÁRIUM 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 CONSTRUIR CONSTRUIR TAMANHO 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 Frase Mente Mente Alto Alto Qualquer pessoa Qualquer pessoa Trabalhos Trabalhos Dicionário 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 Significar 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 Sujeito 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 Passar 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 Passado 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 Mau 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 Placa 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 Restejar 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 Briante 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 Filme 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 Dicionário Dicionário Significar Significar Sujeito Passar Passar Passado Passado Mau 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 Placa Placa Restejar Restejar Briante 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 Filme 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Aranha 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 Inteligente 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 Seis tu Sexto 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 Ganho 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 Estilista 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 Ladra-o 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Chateado 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 Dour 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 Em dobro Em dobro Aranha Aranha Inteligente Inteligente Sexto Sexto Ganho Ganho Estilista 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 Ladra-o 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 Em breve Em breve Chateado Chateado Dour 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 Desenhar 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 Lobo 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 Contra 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 Outro 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 Vai 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 Schatz 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 Pais 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 Moderno 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 Pais 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 Aldeia 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 Zingar Zingar Desenhar Lobo Lobo Contra Contra Outro 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 Vai 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 Chato Chato Pais Pais Paim Pais 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 Pers Tailor Coat Moderno Mômetro Tal Tal Aldeia Aldeia Corrida 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 Empresa 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Já 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 Perdoar 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 Seu 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 Nunca 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 BASKETBOL 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 Lento Co Car8 4 5 Co Parcン C Corrida Corrida Empresa Empresa Duas vezes Duas vezes Já Já Perdoar Perdoar Seu Seu Nunca Nunca Basquetebol Basquetebol Compreendo Compreendo Comparecer Comparecer Diligente 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 Certo 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 Esqueço 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 Acordado 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 Conter 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 Cuidado 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 Envergonhado 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 Empurrar 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 Vida 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Diligente Diligente Certo Certo Esqueço Esqueço Acordado Acordado Conter Conter Cuidado Cuidado Envergonhado 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 Empurrar 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 Vida 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 Por sorte Por sorte Trabalho 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 Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Permitires 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 Reparar 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 Helicóptero 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 Palácio 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Friado 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 Batata 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 Trabalhos Trabalhos Dor de dente Dor de dente Permitir Permitir Reparar Reparar Helicóptero Helicóptero Palácio Palácio Lado fora Lado fora Cussar, arranhão Cussar, arranhão Friado 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 Batata Batata Aventura 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 Março 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 Solgav Remédio Retorna Pecotes 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 Odium 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 Pertencer 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 Deixei 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 Março Salgado Salgado Remédio Remédio Retorna Retorna Pacote Pacote Ódio Ódio Pertencer Pertencer Deixei Deixei E se E se Confortável 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 Esperar 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 Só 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 Atrás 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Trimestre 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 Oceano 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 Milhares 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 Táxi Taxi Dinosauro Confortável Confortável Esperar Esperar Só Só Atrás Atrás Cópia de Cópia de Trimestre Trimestre Oceano Oceano Melhores Melhores Taxi Taxi Dinosauro Dinossauro Poema 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 Geleia 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 Dividido 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 Qual 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 Por que Por que Por que Por que Por que Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Escolher 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 Erro 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 Crescer 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 Presente 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 Poema Poema Geleia Geleia Dividido 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 Qual 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 Por que Por que Desde a Desde a Desde a Escolher Escolher Erro Erro Crescer Crescer Presente Presente Lago 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 Capaz 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 Ignorar 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 Meio 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 Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Gosto 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 Bona Bona Bolha 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 Entre 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 Óle Óleum 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 GASTAR 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 Lago 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 Capaz Capaz Ignorar 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 Meio Meio Décima primeira Décima primeira GASTAR Bolha Bolha Entre Entre Óleo Óleo Gastar Gastar Campo 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 Tor 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 Explicar 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 Lagoa 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 Maio 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 Impostar 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 Pausa 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 Croa 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 Sluitari 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 Hábito Campo Campo Tor Tor Explicar Explicar Lagoa Lagoa Maio Maio Emprestar Emprestar Pausa Pausa Croa Croa Sluitário Sluitário Ábito Ábito Araia 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 Criança 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 culpa 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 mociolia 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 escapar 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 varres 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 snorita 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 rosa 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 perfeita 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 urma culpita culpa culpita multisoria 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 Escapar, varrer, varrer, senhorita, senhorita, rocha, rocha, receoso, receoso, calma, 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 mover, 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 expressar, 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 rapidamente, 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 quer, 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 estúpido, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, vesibol, 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 continuar, 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 amendoem, 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 calma, calma, mover, mover, expressar, expressar, rapidamente, rapidamente, quer, quer, estúpido, 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 qualquer coisa, qualquer coisa, vesibol, vesibol, continuar, continuar, amendoem, amendoem, cronograma, 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 golpe, 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 globo, 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 preguiçoso, 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 Dentro 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 Capitão 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 Lista 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 Favorito 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 Pegue 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 Academia 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 Cronograma Cronograma Golpe 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 Globo 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 Preguiçoso Preguiçoso Dentro 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 Capitão 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 Lista 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 Clique Seja Lista 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 Frequentemente Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Cola 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 Querida 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 Anso 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 Espalhar 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 Espaço Espalhar 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 Ambos Troca 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 Prêmio 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 Frequentemente Frequentemente Algum lugar Algum lugar Cola Cola Querida Querida Anjo Anjo Espalhar Espalhar Espaço 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 Ambos Ambos Troca Troca Prêmio 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 Parabens 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 Apreciar 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 pasta de dentes pasta de dentes pasta de dentes de várias de várias de várias De várias Grosseiro 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 Vizinho 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 Jornal 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 Passatempo 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 Ambulância 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 Parabéns 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 Apreciar Apreciar Viagem 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 Pasta de dentes Pasta de dentes De várias De várias Grosseiros Grosseiro Vizinho Vizinho Jornal Jornal Passatempo Passatempo Ambulância Ambulância Isto 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 Cola 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ocultar 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 Cedo 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 Rude 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 Valioso 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 Pesado 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 Estação 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 Causa 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 Isto Isto Cola 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Ocultar Ocultar Cedo 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 Pesado Estação Estação Causa Causa Casar 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 Tesouro 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 Banheiro 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 Prática 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 Comumoro 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 Agência dos Correios 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 Tipo 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 osso 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 terrível 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 encontrar 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 casar casar tesouro tesouro banheiro banheiro prática prática com um ouro com um ouro agência dos correios agência dos correios tipo 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 osso 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 terrível 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 encontrar encontrar história 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 Servir, 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 maravilha, maravilha, maravilha. Colheita, 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 colheita. Chinês De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Público 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 Quarto 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 Oposto 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 Trancar 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 História História Servir 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 Chinês De qualquer forma De qualquer forma Público Público Quarto Quarto O posto O posto Trancar Trancar A medida A medida A medida A medida A medida A medida Juntes 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 Soif 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 Piloto 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 Machucar Amigáveis 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 Febre Vê-je tem Vê-je tem Vê-je tem Vê-je tem Contundente 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 A medida A medida Junte-se Junte-se Suave Suave O O Piloto 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 Machucar Amigáveis 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 Febre 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 Vê-je tem Vê-je tem Contundente 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 Sombrio 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 Discurso 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 Guia 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 Arrumado 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 Diferença 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 Dos 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 Quê 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 Conhecer Conhecer Pressa 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 Olavo 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 Sombrio 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 Discurso Discurso Guia 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 Arrumado 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 Diferença Diferença O Doce Quê Concorde Conhecer Pressa Pressa Olavo Olavo Geral 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 Contagem 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 Barato 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 Pessoa 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 Louco 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 é pesar, é pesar, é pesar, é pesar, somente, somente, somente. Poeira, 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 grande, 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 grande. Grande Selva 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 Geral Geral Contagem Contagem Brato Brato Pessoa Pessoa Louco Louco Apesar Apesar Somente Somente Poeira Poeira Grande Grande Selva Selva Caverna 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 Graduado 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 Perdão 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 Qualquer 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 Xadrez 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 Rosa 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 Lavez 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 Computador 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 Caverna 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 Cansado Cansado Entrada 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 Graduado Graduado Perdão Perdão Em Alem Lá O Lá 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 Uma vez Uma vez Computador Computador Porquê? 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 Estante 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 Lágrima 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 Rachares 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 Gatinho 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 Precisar 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 Venda 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 Abraço 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 Ouvir 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Porquê? Porquê? Estante Estante Lágrima 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 Rachares 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 Gatinho 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 Venda 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 Abraço 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 Ouvir 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 O suficiente O suficiente O suficiente Difícil Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Próprio 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 Exposição 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 Pote 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 Linha 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 Brilho 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 Amarbo 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 Compartilhar 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 Puxares 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 Próprio, próprio, exposição, exposição, pote, pote, linha, linha, linha. Brilho, amarbo, amarbo, compartilhar, compartilhar, puxar, castelo, 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 castelo. Diariamente, diariamente, diariamente. Ainda 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 Por aí Nervoso 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 Lançar 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 Claramente 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 Armarie Armarie de Roupa 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 Parede, baixo, 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 castelo, castelo. Diariamente, diariamente, ainda, ainda, por aí, por aí, nervoso, Lançar, lançar, claramente, claramente, Armário de roupa, armário de roupa, parede, parede, baixo, 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 par, 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 Unha, 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 unha. Unha, unha, durante, 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 dormir, dormir. Dormir, 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 dormir. Encontro, 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 encontro. Quadra, 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 chão, chão, chão. Chão, do que, do que, do que, do que, do que, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Par. Estranjairo-me. Estranjairo-me. Unha. Unha. Durante. 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 Dormir. Dormir. Encontro. Encontro. Even中. Trapp. Encontro. Do que? Por favor. Por favor. Respeito. 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 Breve. 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 Segundo. 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 Classe. 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 Frisão. 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 Visão. Partida. 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 Fio. 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 Ilha. 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 Manera. 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 Primeiro. 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 Respeito. Respeito. Greve. Greve. Segundo. 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 Classe. 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 Divisão. 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 Partida. Partida. Fio. 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 Ilha. Ilha. Maneira. Maneira. Primeiro. Primeiro. Caminhava. 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 Alguma coisa. 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 A maioria Coragem 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 Muito 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 Tímido 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 Dinheiro 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Manter 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 Rico 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 Caminhava Caminhava Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa A maioria A maioria Coragem Coragem Muito Muito Tímido Tímido Dinheiro Dinheiro Mercado Manter Manter Rico Rico Ordem 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 Ensinar 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 Antes Berrolhente Per ejércitos Barolhento Preencher Gravata 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 Reclamar Reclamar Assustado 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 Confundir 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 Ler 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 Interessante 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 Ordem Ordem Ensinar Ensinar Parulhento 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 Preencher Preencher Gravata Gravata Reclamar 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 Assustado 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 Confundir 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 Ler 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 Interessante 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 Aluno 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 Lavanderia 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 Objetivo 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 Espirrar 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 Oitavo 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 Círculo 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 Garagem 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 Frustrar 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 Estes 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 Milagre 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 Aluno Aluno Lavanderia 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 Objetivo Objetivo Espirrar Espirrar Oitavo 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 Círculo 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 Frustrar Frustrar Estes 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 Milagre 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 Sem Sem Sem, 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 fornecem, 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 bastante. Bastante, bastante, bastante. Forma, 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 forma. A faculdade, a faculdade, a faculdade, a faculdade. Introduzir, introduzir, introduzir. Introduzir. Sempre, 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 sempre. Segue, segue, segue. Negrau, 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 negrau. Leva, 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 sei, sei, fornecem. Fornecem, fornecem, bastante. Bastante, bastante. Forma, forma. Forma, forma, faculdade. Faculdade, faculdade. Introduzir. Introduzir. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, segue, segue. Segue, segue. Negrau, negrau, negrau. Leva, 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 leva. Estranho. 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 Além disso. 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 Medo Medo Tradicional 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 Ciência 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 Útil 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 Sangue 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 Levantar 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 Cidade 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 Estranho Estranho Além 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 disso Medo 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 Tradicional Tradicional Nacional Ciência 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 Útil 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 Sangue 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 Engenheiro 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 Levantar 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 Cidade Cidade Falha 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 Também 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 Poderia 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 Guarda-chuva 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 Casal 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 Azidar 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 Nós 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 Boa 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 Jovem 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 Devo 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 Falha Falha Também Também Poderia Poderia Guarda-chuva Guarda-chuva Casal 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 Azidar 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 Nós 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 Boa 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 Jovem 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 Devo 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 Con Consertar 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 Espero 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Criu Criu Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Registro 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 Descasca 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 Peres 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 Aceita 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Consertar 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 Espero 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 Dor de estômago Dor de estômago Criu 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 Mais distante Mais distante Mais distante Registro Registro Descasca Descasca Lidar com Lidar com Lidar com Língua 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 Costa 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 Bravo 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 Pensar 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 Tiro 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 Recusar 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 Solo 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 Lenço 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 Contar 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 Crisir 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 Língua Língua Costa Costa Bravo Bravo Pensar Pensar Tiro Tiro Recusar Recusar Solo Solo Lenço Lenço Contar Contar Corrigir Corrigir Teatro 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 Favor 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 Máquina 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 TORNAR-SE JUNTOS 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 BALANÇO 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 DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM MORTO ESCALAR 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 FAVOR 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 MAQUINA MAQUINA TORNAR-SE TORNAR-SE JUNTOS 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 BALANÇO BALANÇO DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA DOR DE CABEÇA CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM MORTO Morto Escalar Escalar